LALALALA, 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 LALALALA E aí pessoal, suaves e todos muito bem vindos a mais um vídeo E pra você que não me conhece, eu sou o Xnata E hoje eu não tô sozinho, eu tô com meu amigão, o Cold Nata, vamos fazer um parkour mega legal pra toda a galerinha Sim, hoje estamos aqui no Top of Rio, que é o parkour mais difícil do Roblox Porém, a gente tá num level fácil, level de noobs E o nosso desafio... Ei, eu sou pro, eu quero ir pro level pro Não, 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 no próximo vídeo a gente vai pro level pro Mas no vídeo de hoje a gente vai começar no level de noobs E o nosso desafio é chegar até o final desse parkour gigante Você acha que vai conseguir? Óbvio né, porque eu sei que é o de noob e eu sou pro Ah, então vamos ver, esse eu quero ver Gente, isso aqui vai ser muito engraçado Eu duvido que você vai conseguir, velho Ai, caí na tua, ai caí na tua, não, 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 não Acabou de começar, você já caiu, não tem, não tem condição Você não vai sair daí nem tão cedo Ó, não pode pisar nesse aqui que é mais iluminado Porque se você pisar... Calma, olha pra mim, onde que não pode pisar? Nesse do meio, ó, tá vendo esse negócio iluminado no meio? Negócio iluminado no meio? Você não consegue ver não que aqui nesse meio tem um negócio que tá brilhando? Ah, isso aqui, ó É, não pode, não pode Eu falei três vezes, não pode, não pode, não pode Ele fez o que? Pisou, tá certo Ai, caí já, já caí Ah, beleza, tudo bem, pode testar Eu caí também aqui, ó Você tem noção que o nosso objetivo é uma corrida, né Cada... Vamos ver quem chega mais longe Mas o nosso objetivo é chegar até o final E eu não sei que você sabe Mas se eu estiver lá em cima e eu cair Eu vou voltar do começo, tu sabia dessa? Eu não sabia, não tem um checkpoint? Não tem nenhum checkpoint Por isso que isso é o parco mais difícil do Roblox E mesmo no level de noob A gente vai apanhar muito Nossa, a gente vai perder muito aqui Nossa, eu acho que eu vou desistir Não, cara, não começou a partir Você já vai querer desistir? Vamos lá, vamos tentar, gente A gente tem que tentar conseguir Ó, uma dica também Talvez é fazer parkour em primeira pessoa Talvez seja melhor pra fazer E galera, comentar aí nos comentários Se vocês acham que a gente vai conseguir Chegar até o final do Tower of Hill Eu acho que eu não vou conseguir Sinceramente, vai ser muito difícil Mas eu vou tentar Acabei de chegar na parte rosa Você já chegou na parte rosa? Ainda não, ainda tô no primeiro aparte Ah, meu Deus Ai, meu Deus Por que eu trouxe um noob pra jogar comigo? Era pra ter chamado alguém que era pro, né? Eu não sou noob Eu vou chorar Eu vou contar pra minha mãe Não vai, não Oh, my God Como que eu volto pra primeira pessoa Que eu não sei botar, não? Tu vai rodar o scroll do mouse pra frente Ah, agora eu tô em primeira pessoa É, é um pouco mais fácil E olha só, gente Esse parkour é muito louco Por quê? Eu tenho que vir aqui bem na pontinha Pular e passar pro outro lado Nossa, que difícil Aí eu venho na pontinha de novo Pular e passar pro outro lado Aí eu venho na pontinha de novo Pular Ai, eu caí tudo Eu não acredito Tô ficando estressado já Nossa, eu já tô ficando estressado nesse negócio Ai, meu Deus Não vai ser fácil Ninguém disse que ia ser fácil Mas vamos tentar Vamos tentar Aqui a gente só tem mais 3 minutinhos Não tô, tô na sua frente agora Não Eu caí de novo Ai, meu Deus Por que que não tem o checkpoint? Era tão difícil assim Colocar o checkpoint ali em cima Ai, meu Deus E o título desse vídeo Era pra ser tipo assim Batemos o recorde Do Tower of Hill Então Já que a gente não vai conseguir O título vai ser Batemos o recorde De mais noobs Do Tower of Hill Não, não Não, esse título aí é o seu É o nosso Porque nós não somos muito noobs Não, eu sou Pronto Tá vendo? Eu já tô lá Você tá em que level então? Você tá em que level então? Roxo? No roxo Não, não Tem que falar a verdade Eu consigo ver aqui Que level tu tá Eu tô no roxo Tá me dizendo aqui Que tu tá no zero Não, eu tô no roxo Você tá embaixo de mim Seu mentiroso Eu tô vendo você aí embaixo Não, eu tô embaixo não Tô lá em cima Você tá confundindo Olha ele ali Olha ele ali Anda Para de mentir Mentir é feio Ele quer mentir Pra mentiroso Não tem condição não Gente, não tem condição não Ah meu Deus Ele precisa de umas aulas ainda Ai caramba Acabei de chegar no vermelho E o Cody não consegue passar Do primeiro level Eu já tô lá no roxo Eu tô vendo você Para de mentir Eu tô vendo você ali embaixo Meu Deus Ele pisou no iluminado Meu Deus Oh, 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 oh Foi Boa Calma, calma Eu tenho que pegar um pouco de Calma, eu tenho que pegar um pouco de impulso Na verdade Vamos lá Oh, oh Calma, não quero cair Não quero cair Oh, consegui Vamos lá Pega um pouquinho de impulso Não, não, não Não cai, não cai Não cai Foi por pouco, galera Eu quase caí Oh, oh Essa é muito difícil, gente Meu Deus Calma Não Eu caí tudo de novo No mesmo lugar, gente No mesmo lugar Eu caí tudo Calma Completei o parkour Completei o parkour Meu amigão Meu amigão Você completou o primeiro level Agora tem vários Tem vários É muito difícil isso aqui Não, eu completei o parkour inteiro Tá, então Aqui tá me dizendo que tá no level zero Por quê? Não tô level zero não Tô aqui no Depois do roxo No branco ali, ó Porque esse é o level Que é o pior que o zero Pior que o zero? É Ô, 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 ô Natan Cadê teu? Eu não tô te vendo Como que eu? É, porque eu já concluí o parkour Você não tá acreditando em mim Não, eu não tô acreditando em você, não Só se você, sei lá Você tá aqui Ah, eu tô te vendo Tô te vendo Aqui, ó Não, cara Você não concluí Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Ó, você vem aqui na beiradinha Pula E passa pro outro lado Entendeu? Ih, eu não vou conseguir Consegui, consegui Passei, ó Tô aqui Vai, você consegue Vai, vai Confia, confia Confia Você tem que Isso Boa Agora você tem que pegar Um pouquinho de impulso Pula aí Tem que pegar um pouquinho De impulso Ah, cai tudo Eu não acredito Todas as vezes Conseguiu Tu conseguiu? Consegui Não, não, não Ele passou na minha frente Não pode ser Não pode ser Vamos, gente Vamos, gente Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Calma 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 Corre Não, não, não Quando a gente quer fazer um negócio A gente tá muito ansioso Muito Ai, caiu Bem feito Bem feito Ah, meu Deus A gente é muito noob Oh, mas tu sabia Que tem gente Que é muito bom nesse parkour? Eu Ah, não, não, não Eu tô falando sério Eu não tô falando de brincadeira Tem gente Eu também, ué Que é muito bom Nesse tipo de parkour É tipo uma habilidade Qual é sua habilidade? Ah, eu sou bom fazendo parkour No Tower of Hill Nossa, eu queria ser assim, hein Mas A galera ali dos comentários Vai dizer Se eles são bons Ou não Fala aí nos comentários De 0 a 10 Qual é o seu nível No Tower of Hill O meu nível No Tower of Hill Eu acho que é 2 O meu? Adivinha qual que é o meu? Zero O meu é 9 É, sim Ele jura que ele é pró Gente, ele jura que ele é pró Meu Deus Ah, meu Deus Eu mereço Calma Você não viu? Eu passei de você na parte vermelha Ficou um negócio Todo branco Que isso Que medo É porque agora só os pró Conseguem passar Entendeu? É, por isso que eu tô passando Ah, não Eu desisto Aqui, ó Eu caí Tudo Eu caí de tudo Mais uma vez E olha só Quando esse cronômetro zerar Já era Vai acabar O tempo E eu só tenho 20 segundos Pra ficar Na frente do code Então eu vou tentar Vou tentar ficar na frente do code Cai tudo Ah, que bom Que bom Que bom Que bom Eu devia ter ficado parado É, devia ter ficado parado Você foi bem burro mesmo Boa Boa, galera Subi aqui no rosa Ai, quase caí Quase eu caí Cheguei no rosa aqui Pula 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 Terminei o perco Pula Acabou tudo Mas, gente Esse foi o vídeo Como vocês puderem ver Batemos o recorde De maiores Noobs Da história do Roblox Não tem ninguém mais nome Que a gente do Roblox Mas eu prometo Tem sim, ó Tem, tem Tem sim, Natan Quem? Você? Ó, que você Eu não sei Mas que em mim tem você Ah, bobalhão Eu prometo pra vocês Que se vocês deixarem Muito like nesse vídeo Eu vou trazer a parte 2 Porém A gente vai treinar, hein A gente vai treinar Treinar, treinar Vamos dormir treinando Acordar treinando Almoçar treinando Pra gente virar pro, beleza? Olha, eu preciso contar um segredo, hein Conta Eu sou pró de verdade Nesse jogo Eu só não quis passar muito longe Pra não te humilhar Tá certo Eu vou fingir Que eu acredito Que você Com o que você falou agora Mas é isso aí Não se esquece Só aquele seu like Se inscreve E ativa o sininho Que é muito importante Tá saindo vídeos novos Dia sim dia Não aqui no canal No horário de meio dia Meio dia No horário que você almoça Tá saindo vídeo aqui no canal Se você não conhece o canal do Cody Passa aqui É um canal muito importante Né, Cody? Lógico Eu gravo lá Vários vídeos E aventura de Minecraft Isso mesmo Isso mesmo E aquele beijinho Pras meninas Um abraço pros meninos Ou um beijinho pros meninos Um abraço pros meninos Valeu Falou E tchau E tchau